Uma das boas intenções que deve estar no nosso coração e nunca tirar é o desejo de ir para o céu. O desejo da santidade. Para eu ir para o céu, eu tenho que ser santo. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriezo, Pelo Cor Maria. Nesse dia 16 de junho de 2024, nós estamos no 11º domingo aqui do nosso tempo comum. Aí nesse momento, nesse tempo, onde nós estamos meditando aqui o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 até 34. O Evangelho de hoje fala sobre o reino de Deus, um homem que lança a semente na terra e tem um processo. Não é simplesmente lançar a semente, mas aqui ele conta que dorme e se levanta, noite e dia, e a semente brota e cresce sem ele saber como. Porque a terra por si mesma produz primeiramente a erva, depois a espiga e, por último, o trigo grado na espiga. E quando o fruto está maduro, mete logo a foice, porque está chegando o tempo da ceifa. É um processo, mas de que processo o Evangelho está falando aqui hoje? E aí então, São Gregório Magro, na sua moralha, ele fala o seguinte aqui, o passo certinho que o Evangelho hoje quer nos ensinar. O homem lança a semente na terra quando introduz em seu coração uma boa intenção. Então, a semente lançada na terra, ela é uma boa intenção. Dorme quem já repousa na esperança de boa obra. O dormir é você dormir na esperança da boa obra. Levanta-se de noite e de dia, pois progride entre as adversidade e prosperidades. Ele levanta noite e dia, por quê? Porque ele vai progredindo na adversidade e na prosperidade. Durante o tempo em que é incapaz de medir seus progressos, mas, no entanto, sua virtude concebida é levada à perfeição. Quando, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos a erva. E quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, nos tornamos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das mesmas obras, então produzimos o trigo abundante na espiga. Esse daqui é o processo da vida espiritual. Rápido aqui. É o processo da vida espiritual. Nós que queremos crescer, nós que queremos chegar à altura aqui de Jesus Cristo, ou, como Santa Teresa de Ávila diz, na sétima morada, nós temos que ir progredindo pouco a pouco. Mas, qual que é o jeito de você progredir? Você tem que progredir em Cristo Jesus. Não tem outro jeito de você progredir. Aqui, por exemplo, na meditação da palavra que nós estamos fazendo aqui hoje, é um jeito de você progredir, você crescer. Você rezar o seu texto, você participar da missa, você está envolvido com as coisas espirituais, envolvido com as coisas de Deus. Você vai formulando no seu coração a boa intenção. Por exemplo, uma das boas intenções que deve estar no nosso coração e nunca tirar, é o desejo de ir pro céu. O desejo da santidade. Pra eu ir pro céu, eu tenho que ser santo. E olha, que mesmo a gente caindo, mesmo a gente levantando, mesmo a gente tendo várias adversidades, mesmo a gente sendo tentado de todos os lados, quando você tem aqui, pra valer essa intenção de você querer ir pro céu, isso vai progredindo no seu coração. Mesmo que aconteça tantas coisas, mesmo que você sofra tentação, mesmo que você caia, mesmo que você levanta, aquilo nunca vai morrer no seu coração. E é ali um progresso, noite e dia, pra nós chegarmos na eternidade. Isso aqui é só uma boa intenção. Eu quero morar no céu, eu quero morar na eternidade. E isso vai progredindo cada vez mais. Mas em Cristo Jesus, quais são as suas boas obras? Quais são as suas sementes? O que está progredindo no seu coração? O que está aí no seu coração que está progredindo? Que está crescendo? Pra se tornar, então, futuramente uma espiga? Pra se tornar um fruto maduro? Mas começa tudo com a semente. Todas as graças que Deus nos dá. Todas as coisas que Deus nos dá, nos dá com sementes. E aí, então, é um processo nosso, é uma tarefa nossa, fazer essa semente germinar e crescer, e tornar madura. Quais são as suas boas intenções? Quais são as suas sementes? E o que já está progredindo no seu coração? Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, domine o Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.